Olá, gente! Cláudio Brito falando. Esse é um vídeo aqui muito interessante, voltado para propósito e dedicado ao meu amigo Márcio Contreiras. Através desse vídeo, eu vou te ajudar a definir o teu propósito e trabalhar com ele, tá? Muito importante que você perceba o seguinte, quando você está falando de propósito, você está falando da razão pela qual você existe. Muitas pessoas fogem desse compromisso que você pode ter com o propósito, mas é importante que você tenha um entendimento geral do que isso significa para que você possa realmente decidir por avançar com ele ou não. Tem muita também confusão a respeito do tema, porque, às vezes, a pessoa confunde exatamente qual é o propósito e acaba achando que ela nasceu para uma coisa, quando, na verdade, ela precisa de outra, tá? E foi através da mentoria que eu recebi em Harvard, dos ex-alunos do UPM, que é o principal curso daquela instituição, que eu realmente consegui clarificar o meu propósito e trabalhar numa direção única. Três anos atrás eu fiz esse processo, dele nasceu a Global, que hoje é o meu principal negócio, é o negócio que vem crescendo. Nasceu nos Estados Unidos, depois a gente fez uma abertura no Brasil e agora a gente está desbravando Portugal e a Europa a partir de Lisboa, que é onde eu moro. Então, muito importante que você entenda. Dentro desse processo, responda uma simples pergunta. E aqui eu vou fazer algumas ressalvas antes de fazer a pergunta. Se você precisar, você pode pausar o vídeo, se você precisar, você pode até parar um pouco a transmissão e depois voltar com o tempo, se concentrar para chegar lá. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, imagina que você está vivendo agora a vida dos seus sonhos, tá? Você tem dinheiro suficiente na conta para pagar todos os boletos que estão atrasados e vai sobrar muito, vai sobrar o suficiente para você ter uma vida muito confortável, uma vida realmente que vale a pena, que mereça ser vivida. Descreve como é que vai ser essa vida ideal. Perceba o seguinte, é uma vida ideal, mais ou menos já é. Você já tem uma vida que, se você olhar, você precisa ser grato, porque você tem tudo o que você precisa para continuar vindo, vivo, continuar existindo. Mas quando você fala de vida ideal, tem um salto aí. Tem algo que realmente falta você realizar e que você precisa realizar. Descreva pelo menos 10 pontos, principalmente observando o teu lado profissional. Por que eu falo isso? Porque vai chegar algumas pessoas, né? Imagina você com muito dinheiro, com dinheiro sobrando, vai chegar um ponto em que você vai curtir esse dinheiro. E é natural que você queira viajar, que você queira comprar um carro, uma casa, né? Se você não tem, né? Ou se você já tem, até melhorar a casa que você mora, o carro e etc. Mas vai chegar um momento que vai, a tua vida vai estabilizar e você vai precisar fazer algo, né? Você vai querer, vai ser maior que você. O que você faria? Por exemplo, na hora de decidir participar de um evento, qual o evento seria? Se você decidisse realizar esse evento, qual seria esse evento? Se você fosse abrir um negócio, seria em que área? Imagina, você tem dinheiro sobrando, você não iria investir num negócio que você não gosta, que você não tem talento para gerir. Seria investir em algo que realmente vale a pena ser investido, né? Que você iria gostar de fazer, que você iria se sentir bem. Então, é desse ponto que eu estou falando. Tome nota dos detalhes, escreva pelo menos 10, pause o vídeo se for o caso, coloque esses itens que você escreveu em ordem de importância e veja o que realmente é importante para você. Esses 10 itens que você acabou de tomar nota fazem parte do teu propósito. Uma coisa que você pode fazer, até para melhorar esse quadro que você criou, é procurar imagens que representem cada um dos itens que você falou. Vamos trazer um exemplo, você colocou uma casa dos sonhos, vá atrás de uma foto dessa casa do sonho. Você colocou um carro, vá atrás do carro que vá trazer, que vá refletir essa vida dos sonhos. Você colocou um emprego, você colocou uma empresa dos sonhos, traga uma foto que represente isso. É uma empresa que vai trabalhar com crianças, com idosos, com adolescente. Traga essa foto, represente isso por imagens. Você vai criar um quadro visual que vai trabalhar com você durante pelo menos 21 dias. Esse é um quadro importante, essa é uma dica mais importante ainda, porque você precisa vislumbrar, você precisa do visual para entender que aquilo é possível, para conseguir impressionar o teu subconsciente de alcançar aquilo que você quer. Uma vez que você tenha isso, obviamente você vai pouco a pouco buscar conhecimento para atingir aquilo que você está. Então, imagina você trabalhando, o teu subconsciente trabalhando naquilo que realmente você quer atingir. As tuas decisões vão ser diferentes, porque você vai saber até onde você quer chegar. Deixando isso claro, chegou a hora realmente de você buscar essas imagens. Outra coisa que você pode observar e fazer, não sei se você medita, se você tem o costume de fazer isso, mas uma coisa que você pode fazer é a gravação de um áudio. Um áudio descrevendo tudo aquilo que você gostaria de atingir. Então, pega, por exemplo, a lista que você colocou, grave um áudio de todos os itens e descreva com clareza. Vou dar um exemplo. Então, imagina agora que você chegou na casa dos teus sonhos, ela é tua, realmente é a casa que você sonhou em morar, ela foi construída para você e ela tem três quartos. Quartos amplos, confortáveis, onde você pode viver e viver bem com a tua família. Você tem uma cozinha conjugada com a sala, onde você pode receber pessoas. É um local amplo, ela tem piscina. Imagina você entrando nessa casa, percebendo todos os detalhes dela. Imagina você entrando nessa piscina, tomando um banho, fazendo um churrasco com os amigos. Perceba, detalhes do que você quer realizar. Se for um carro, da mesma forma eu posso fazer isso. Se for uma empresa que você quer criar, você pode vivenciar isso. A tua narrativa, ela precisa trazer esse aspecto. Você vai ter uma narrativa de mais ou menos uns oito, dez minutos. Se a gente está falando de uma lista de dez minutos, de dez itens, imagina um minuto por item, você vai ter uns dez minutos. Então, essa lista aí vai fazer com que você coloque novamente o teu subconsciente para trabalhar de acordo com aquilo que você quer. Você pode escutar isso na hora que acordar. Você pode preparar em tom de meditação também, que você está acordando, está sentindo isso, está chegando, se aproximando do que você quer realizar. Ou você pode botar uma narração somente do que eu falei em detalhes. Aí vai depender de você, como é que você prefere. Você pode fazer isso no teu horário de intervalo do almoço, você pode fazer isso antes de dormir. O que você está fazendo? Você está impregnando o teu subconsciente com aquilo que você quer. E assim, o mais espantoso disso é que isso funciona. Eu já consegui, já conquistei as coisas que eu fiz, não uma vez, mas várias vezes. E realmente é impressionante. Então, com o tempo, você vai assimilando essas coisas e você vai vendo que as coisas foram acontecendo. Elas foram realizadas. E aí, uma vez que você conseguiu, que elas foram realizadas, fica claro realmente aquele momento em que você percebe que valeu a pena cada esforço que você fez, cada mentalização que você fez para alcançar, para chegar no objetivo que você quer. Outro aspecto, você pode trabalhar mais um para enriquecer esse teu trabalho. Você pode, à medida que você vai andando, imagina você de olhos fechados, ouvindo esse áudio, imaginando, tendo a imagem que você foi buscar na internet e imagina um caminho, que não precisa ser longo, um caminho de um, dois metros dá suficiente. A cada passo que você dá, você escuta uma coisa que você atingiu. Você dá mais um passo, você escuta a outra. Então, à medida que o áudio vai acontecendo, você vai andando. Quando chega no final, você tem aquela sensação de que você realizou tudo aquilo que você planejou. Então, realmente, essa é uma sensação maravilhosa, uma sensação que você merece viver isso, você merece trabalhar isso. Então, aproveita, porque realmente isso vai fazer muita diferença no teu trabalho, no teu desenvolvimento. Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por você ter assistido aqui. Obrigado ao Márcio pelo convite. Eu espero que você goste e use bastante esse conhecimento que chegou até aqui. Um abraço. Até breve.